Fala fofa, fofolete, seja o bom dia que você deseja. Mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao canal Papo na Moto. Eu sou o Rick e este é um canal de propaganda, opinião e entretenimento. Dito isso, vamos para o tema do vídeo de hoje, no qual eu vou contar para vocês aqui que eu vou morar no Paraguai. Senhoras e senhores. Senhoras e senhores. Bem pessoal, mas antes de contar para vocês que agora eu vou morar no Paraguai, eu quero aqui dizer que seguro, seguro, é só com a Sui Indy Seguros. A Sui Indy Seguros é a corretora que segurou a minha Zontz V310 por apenas R$ 150 por mês, seguro por seguro. E foi o melhor preço que eu achei em cinco cotações que eu fiz. Sui Indy Seguros. Pode estar em contato aqui com o doutor Santana, diz que é do canal do Rick, do Papo na Moto, que você vai ter um desconto especial no seguro do seu veículo. Seja de qual for e de qualquer lugar do Brasil. Sui Indy Seguros. Bem pessoal, deixa eu mostrar para vocês que estou saindo aqui agora do hotel. Parei aqui esta noite para poder descansar e voltar para o Brasil. E aqui é um lugar muito legal, fica a 1km das Cataratas, Vague das Aves, um lugar muito bacana. Mas se não estou aqui para fazer propaganda de hotel, vamos para o tema do vídeo aí. Então o que acontece? Como o pessoal que já me acompanha aqui, principalmente pelo Instagram, eu chamo o Instagram aqui para vocês, o Papo na Moto Oficial. Inclusive, se você tiver seu produto, seu comércio, seja o que for, para trazer, para mostrar e ser divulgado de uma forma muito eficaz, pode entrar em contato comigo no Instagram, que a gente vai trazer para cá e fazer aqueles bordões e tudo mais. E seu negócio vai ser um sucesso. Mas vamos lá. Eu coloquei no meu Instagram e aqui no YouTube também, uma foto mostrando a Honda CB350 Reines. E mais uma vez, eu sou o primeiro brasileiro, o primeiro no Brasil, a fazer um review completo da CB350 Reines. Se não subiu ainda no canal, vai subir para essa semana. E lá eu mostro a moto, tenho a experiência tátil, eu ligo a moto, mostro funcionando e tudo mais. Eu não leio ficha técnica mostrando uma imagem na internet para vocês. Eu como falo aqui, mostro a experiência real, não vendo sonhos. E aí, depois que eu subi essa foto, uma par de gente começou a falar que o Brasil é um país que não vale a pena morar, porque o Paraguai é muito melhor, que lá tem as melhores motos, etc. E começou a falar que o nosso país só tem lixo, que não tem tanta opção. Gente do céu! Gente do céu! Às vezes o pessoal pensa que o Paraguai é Estados Unidos, só porque tem uma ou outra moto que chegou. Inclusive, como é que se deu a descoberta dessa Honda CB350 Reines aqui no Paraguai? O meu irmão Marcão montou o vlog, que eu fui ao Paraguai, na verdade, vou dar um abraço nele, ficar um dia lá conversando com ele, sentir saudades dele e fui para lá. O Marcão falou assim para o Henrique, vamos dar uma volta aqui no Paraguai, isso vai me ajudar a escolher uma moto. A gente foi na CF Motos, foi lá na Benelli e passamos também na Honda, fomos na Yamaha. Eu gravei vários vídeos lá no meu Instagram. Aí, chegando lá na Honda, ele foi ver uma moto lá que ele queria ver, eu acho que é nave, uma motinha pequena lá, tudo, para ele poder passear por aqui. E aí, não, eu rolhei, essa moto veio, pô, essa moto que é, parece uma Royal, né? E fui ver lá, era a CB350. E havia chegado essa semana, fazia três dias de chegar da moto aqui no Paraguai. Teve até o lançamento dela aqui e tudo mais. E só tem duas lojas, uma em Assunción e outra aqui em Cidade Leste, né? E aí, eu peguei, mostrei a moto, liguei, o vendedor, ela foi muito legal comigo, fiz aquele paita trabalho. E aí, todo mundo falando mal do Brasil, porque lá tem a Honda, não sei o quê. E assim, aí eu estava conversando com o Marcão. O Marcão mora no Paraguai e ele contou tudo lá para mim sobre o Paraguai, as vantagens e desvantagens, tá? E o que eu vou fazer agora, então? Eu vou subir na moto, deixa eu mostrar a minha moto para vocês, pessoal. Eu vim aqui com a minha Imarea, né? Eu vou até mostrar uma que está a minha Imarea, vocês vão ver como está equipada. E duas coisas, na verdade, eu comprei três coisas aqui no Paraguai, que tem a ver com a moto, que eu vou mostrar para vocês, né? Mas aqui está a minha Imarea, eu vim com ela aqui do tanquinho de gasolina. Eu acho muito legal essa Imarea aqui, porque eu tenho uma autonomia de 15 litros aqui dentro do tanque e mais cinco nesse galãozinho, né? Eu também venho com essas malas originais da Royal Wainfield, esses baúzinhos aqui, que inclusive agradeço muito, sempre agradeço por esse baú aqui. Esses baúzinhos são, realmente fazem a diferença numa viagem, tá, pessoal? E a minha moto está completinha, eu comprei também esse no Paraguai, tá, pessoal? Comprei esse GPS aqui, esse GPS é fantástico. Ele é para o Android e para o iPhone, né? CarPlay e Android Auto, ele funciona perfeitamente bem. Vocês vão ver já, assim que eu ligar a moto, esse GPS funcionando. Ele não custou barato, mas é o melhor GPS que tem, custou 200 dólares. Acima dele só tinha aqueles da Garmin, Zumo, que era em torno de 600 dólares, era muito caro, né? Mas eu coloquei aqui e eu olhando em cima da moto, não acaba não tampando o painel nem nada. Então eu gostei bastante. Comprei também uma luvinha, que vocês vão ver aqui. Eu vou falar para vocês o preço, uma luva e uma botinha que eu estava precisando. Mas eu vim com a Imarea, gostei bastante da Imarea, não me deu problema algum. A não ser aquele barulho irritante que tem do motor dela, mas problema mesmo nenhum. E essa moto aqui eu me sinto muito tranquilo em rodar com ela, em viajar com ela. Porque essa moto, pessoal, eu comprei ela e eu faço minhas revisões somente na concessionária Royal Enfield Campinas. A concessionária Royal Enfield Campinas é a melhor concessionária Royal Enfield do Brasil. Isso é indiscutível. E tem também agora a Sermão Caçula, a concessionária Royal Enfield Piracicaba. Localizada no suntuoso shopping Piracicaba, vale muito a pena você pegar a sua patroa, a sua esposa. E conhecer o shopping e sair de lá com a sua Royal Enfield. Royal Enfield Campinas e Piracicaba, eu recomendo. Então essa moto, antes de vir para cá, eu passei lá em Campinas. Pedi para dar uma olhada para mim, ela estava com 7 mil quilômetros ou menos. Pedi para dar uma olhada na moto, estava tudo em ordem, feri ficar válvore, tudo. Falei, não precisava fazer nada. Falei assim, Henrique, a moto está impecável, pode viajar. E eu viajei realmente, pessoal. E essa moto, eu saí de São Paulo, era 8h20 da manhã. E eu cheguei aqui no primeiro dia em Foz, que daqui eu fui andar mais ainda. Mas o primeiro dia que cheguei aqui, eu cheguei era 10h30 da noite. Ou seja, eu rodei mais de 12 horas essa moto e não tive um problema. E eu rodei realmente na confiança. Porque, como falei, em Campinas e Piracicaba, o pessoal realmente vale muito a pena comprar. E também fazer as manutenções lá, porque é sinal de qualidade, sabe? Então, vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou subir na moto agora e eu vou falar para vocês aqui quais são as vantagens e vantagens do Paraguai. Na relação geral, não só motos, está certo? Outra coisa também, pessoal, que ajuda bastante é esse protetor de motor que eu peguei da Rosarte lá. Com essa pedaleira. Isso aqui seria muito difícil. Mas vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou subir na moto agora e eu vou mostrar para contar para vocês e mostrar também o que eu comprei. Aqui é a luvinha. Comprei uma bota também, paguei baratinho lá. Uma bota boa, viu? E vamos subir na moto. Bora lá. Bem, pessoal, vamos lá então para ter esse papo. Deixa eu mostrar para vocês aqui a luva. A luva eu comprei essa daqui. Eu gostei bastante dessa luva. E essa luva, pessoal, eu paguei nela em torno de 100 reais convertido em dólar, né? Acho que foi um pouco menos. Foi um pouco menos. Acho que foi em torno de 90 reais, se eu não me engano. E no Brasil, essa luva aqui lá em São Paulo, pelo menos, nem haja desse modelo. Mas eu tinha visto pela internet, já estava em torno de 160 reais. E eu comprei também uma botinha, que eu não estou calçando ela agora. Mas também comprei uma botinha. E eu sei que é a bota no mesmo lugar. E essa luva eles fizeram por 600 reais. A bota eu acho que era uns 520. É uma bota de cano curto. É tipo uma botinha, tipo um tênis. Uma coisa bem moderninha. Mas ficou muito legal. Então, 600 reais a luva e a botinha. E aqui vocês estão vendo a central multimídia, que eu comprei. Que é para mim usar mais para GPS, né? E aqui tem desse lado direito para Apple. E aqui do lado esquerdo para Android. Então, caso eu precise usar para o mapa e tudo mais. Deixa eu até desligar ele aqui agora. Porque não vai ser necessário. Mas caso eu precise usar, está prontinho aqui. Mas o caminho agora eu não vou precisar não. E vocês vão falar assim, pô, o Rick já liga a moto e sai andando. Não, pessoal. Antes de fazer o vídeo aqui. Eu não deixei nada aqui. Antes de começar o vídeo em cima da moto. Eu deixei ela ligada por alguns minutos. Por um minuto mais ou menos. Mas vamos lá então, pessoal. Todo mundo reclamando aí depois que eu subi o vídeo. Mostrando a Honda CB350. Como eu falei. O primeiro no Brasil. Mostrando a moto. Não é lendo ficha técnica, vendendo sonho, não. Ai, meu Deus. E todo mundo falando mal do Brasil. Que eu tenho que morar na Argentina, morar no Paraguai. Eu vou falar para vocês, pessoal. Eu penso que assim, a maior vantagem realmente. De alguém que pensa em morar no Paraguai. É com relação aos impostos. Eu estava falando com o Marcão. O imposto de renda aqui no Paraguai. Ele é de 5%. 5, apenas 5%. E lá eles têm aquele IVA, né? E o IVA seria o imposto de valor agregado. E ele depende do gênero. Ele vai de 5% a 10% no máximo. Por exemplo. Mantimentos básicos. Como arroz, feijão, essas coisas. O imposto é de apenas 5%. Então as coisas são... Relativamente não. São baratas, né? Agora o mais caro que tem. Que eu acho mesmo. É com relação a eletrônicos. Que para eles é apenas 10% a mais. Mas como a gente é estrangeiro. E vai comprar aqui no Paraguai. Você acaba não pagando o IVA. Então turista, assim como é na Europa. Você chega lá. Você compra com o seu RG aqui, né? E você não paga o IVA. Porque é até uma questão de justiça. Se você não vai ficar no país nem nada. Não tem o porquê comprar de você o imposto. Que você não vai usar, né? Então essa questão de tributação. Na questão aí de... Honestidade. Na questão dos tributos. É muito melhor que o Brasil. Isso eu tenho a mínima dúvida. E outra coisa que eu vi também. Que eu achei legal. É que, por exemplo. É que o Marcão está falando para mim, né? A pessoa que ganha... O pai de família que ganha um salário mínimo aqui no Paraguai. Ele vai ter um carrinho dele. Ainda que seja um carrinho mais... Mais simples, né? Mas ele tem um carro dele. Ele falou assim que pelo menos uma vez por semana. Uma vez por mês. Ele consegue fazer um churrasquinho dele com a família. Comer uma picanha e tudo mais. A picanha aqui, pessoal. O quilo dela em reais. É menos de 30 reais o quilo da picanha. E aqui eles podem colher carne de exportação. Tem diversos tipos de mantimentos. Então um trabalhador aqui. Com um salário mínimo. Ele consegue dar uma educação decente para os filhos dele. Consegue aí manter a casa dele de uma forma digna. E no Brasil um salário mínimo. Vocês sabem que não dá para nada. Não dá para ter nada. Então aqui. Na proporção de salário. O Paraguai eles vivem muito melhor. Mas aí também entra algumas outras questões. Por exemplo. No Paraguai. Pelo menos aqui em Ciudad de Leste. Assunciona eu não sei. Mas aqui perto da fronteira. A internet é muito precária. Deles mesmo. A internet é precária. A luz vira e mexe. Acaba. Mas em compensação para eles. A luz também é muito barata. É muito barata. Você vê a casa do Marcão aqui. O Marcão mora em uma casa. Que tem ar-condicionado em todos os cômodos. A casa fica ligada. Ele falou o ar-condicionado o dia inteiro. Em todos os cômodos. Para ficar giradinho a casa toda. Que é muito calor aqui em Ciudad de Leste. E ele paga por mês. Aqui menos de 100 reais de luz. Então as coisas estão bem baratas. Até mesmo porque. A luz do Paraguai aqui. Que é girada por Taipu. É o brasileiro que paga. 50% da energia produzida. É do Paraguai. E 50% do Brasil. Então nós que pagamos. O Paraguai praticamente de graça a energia deles. Mas aí são as coisas boas. Mas ruim é como eu falei. A estrutura é muito precária. É uma cidade pequena. Para quem mora no interior. Essas coisas tudo. Pode ser agradável. Mas para quem está acostumado. Com a correria da capital. Com São Paulo. Uma cidade maior. Vai se sentir meio deslocado. Para acostumar é muito difícil. E outra coisa também. Que peca muito. Aqui eles não tem o SUS. Eles não tem o sistema de saúde. Porque eles tem lá um hospital. Isso no Paraguai todo. Eles tem um hospital público. Que é somente para o socorro. Não é para tratamento. Então se o cara precisar de tratamento. Ele tem que pagar por isso. Mas como o Marcão falou. Aqui não é tão caro. O tratamento de saúde aqui. Como por exemplo no Brasil. Então no final acaba aí. O cara. Quando ele realmente precisa do médico. Ele vai lá. Paga o médico. E tem acesso ao serviço. Diferente por exemplo do brasileiro aí. Que tem que pagar direto. Mas sem dúvida alguma. O sistema de saúde do Brasil. É infinitamente superior. Aqui ao Paraguai. Não tem a mínima dúvida. Tanto que ele falou assim. Que tem muitas pessoas. Que tem condições aqui no Paraguai. Que quando tem que procurar um médico particular. Ao invés de ir no médico particular do Paraguai. Prefere atravessar a fronteira. E vir aqui no Brasil. E procurar o médico do brasileiro. Porque aqui tem muito mais especialidades. Muito mais avançada a medicina aqui do que lá. Então tudo pessoal. Tudo é seu ponto e contraponto. O grande problema. É quando por exemplo. O pessoal aqui do canal. Que nós estamos acostumados com o canal de moto. Vocês baseiam o país apenas pelas motos que tem. Ah o Paraguai é melhor. Porque lá tem a Honda CB350 Ryanair. E aqui não gente. Pelo contrário. O Paraguai não é melhor nem em motos. Se quiserem saber. No Brasil nós temos muito mais opções de motos. Do que aqui no Paraguai. Mas é muito mais. Muito mais marcas. Muito mais modelos por marcas. Pô. Você vê aqui. Você tem as marcas tradicionais. Você tem aqui pelo menos Benelli. KTM. Ducati. Algumas. Mas são pouquíssimas horas. Que vende poucos modelos. Né. Mas no Brasil você tem muito gente. O que mata agora pessoal. Para falar para vocês aqui. O que realmente desanima no Brasil. E não é nem em relação de moto. Mas em relação a tudo. E eu vou falar para vocês. Para finalizar esse vídeo. Que é uma coisa que pega muito. Mas antes de falar aqui. Eu quero agradecer a TCP Pneus Remold. A TCP Pneus Remold. Produz pneus de extrema qualidade e segurança. Há mais de 20 anos. TCP Pneus Remold. Pessoal que realmente machuca no Brasil. E machuca forte mesmo. E você vê isso não só no Paraguai. Mas qualquer país que eu visito aí. Seja da América do Sul aqui ou fora dele. O grande problema na verdade. É a questão dos impostos no Brasil gente. É muito imposto. O nosso atual governo agora. Aumenta imposto. Cria imposto. Porque ele criou um estado muito grande. É muito funcionalismo público. É mais ministérios. É mais benesse. Sabe. Tudo isso tem um custo né. E a gente acaba pagando. Então é tanto imposto. Mas tanto imposto. Que você não vê em nenhum outro lugar. Que você viaja tanto imposto assim. E isso realmente é o que deixa a gente chateado. Porque se você tivesse imposto. Mas tivesse realmente a contrapartida de todos os impostos. O Brasil seria hoje uma Suíça gente. Seria hoje aí uma. Uma Holanda. Porque a gente paga muito imposto. Muito. Muito. Tudo é muito caro no Brasil. Não por causa que as coisas são caras. Mas por causa de imposto gente. Por causa de imposto. Eu vou falar aqui para vocês agora. Exemplo aí da Honda. CB 350 Heiners. Que todo mundo fala. Se viesse para o Brasil. Ia acabar para o Oilway. E podia muito bom essa moto. Gente. O preço dela aqui no Paraguai. Ela está custando aqui. Em torno de 5 mil dólares. Vai sair aí em torno de 23. 20 e poucos mil reais. Se essa Honda CB 350 viesse aqui para o Brasil. Ela não custaria menos pessoal. Impossível custar menos de 32. 33 mil reais. Uma moto de 350 cilindradas. E com apenas 20 cavalos. Virícola 9. 21 cavalos gente. É a cavalaria da Meteor. Que todo mundo fala mal. Da Meteor. Da Royal Enfield. Todo mundo critica né. Tem até canal aí. Dizendo que a Honda CB 350. É muito superior a Royal Enfield. De onde já se viu. Que se viesse para o Brasil. Acabava com a Royal. Engraçado né. Esses meus canais aí. Criticam a Meteor. Por ter apenas 20 cavalos. Mas falam bem da Honda CB 350. Por ter 20,9 cavalos. A hipocrisia dura. Mas talvez nem seja hipocrisia né. Esses canais aí. Eles não conhecem moto. Eles só sabem ler ficha técnica. E se basearem aí nos comentários. Mediante a ficha técnica. Só isso. Né. Mas quando você vê a moto realmente. A Honda CB 350. Que nem eu vi. Que nem eu testei e tal. Você vê que é uma moto pesada também. A moto é toda de ferro. Né. Então. Entre peso e potência. Não muda muito. Em relação a Meteor. Mas o pessoal viaja né. Então essa moto pessoal. Eu chegaria aqui no Brasil. Na casa aí. Dos 32, 33 mil reais. E não seria competitiva. Não iria vender. Então é aquilo. Por que que chegaria a esse preço. Porque a Honda é malvada. Não gente. Por causa de imposto. É muito imposto. Aqui no Paraguai gente. Para vocês terem uma ideia. Vocês compram uma moto. Qualquer moto que for. Olha só. Qualquer moto que for. Vocês compram aqui na Argentina também. E ela já sai emplacada. No seu nome. Em apenas 4 horas. Ou seja. Você espera a loja abrir. Vai lá. Comprar a moto. Vai almoçar. Deu a hora do almoço. Você quer dizer. Sua moto já emplacada. Com documento no seu nome. E tudo mais. Enquanto no Brasil. As vezes. A complicação do registro. Demora um mês. Então o Brasil. O grande problema aí. É a burocracia né. E a burocracia é feita justamente. Para facilitar a corrupção. A gente já paga caro. O imposto. Num governo. Inchado né. E ainda tem a burocracia. Que facilita a corrupção. E aqui no Paraguai. Na Argentina. Outros países. É muito mais fácil. A questão das motos. Mas uma coisa é certa pessoal. Para finalizar o vídeo aqui. A gente não pode ficar falando. Que o Brasil é um lixo. Que o Brasil não presta. E tal. E tal. Só porque ali tem uma moto. Que não tem no Brasil. O Brasil eu garanto para vocês. Em relação ao Paraguai. Até em relação a Argentina também. A gente tem muitas marcas argentinas. Mais do que no Paraguai. Mas. O mercado de motos brasileiros. É muito melhor. Em matéria de opções. Do que o próprio Paraguai aqui. Ter algumas motos. Que não tem no Brasil. Não faz o Paraguai melhor que o Brasil né. Eu falei que ia mudar para lá. O único motivo que realmente me faria mudar para o Paraguai. Seria a questão tributária. A questão dos impostos. Só. Mas o resto. Eu prefiro realmente aqui. O Brasil. E todo o resto. Tá pessoal. E até mais o Brasil do que a Argentina. A Argentina. Não vou nem falar agora. Eu estive lá também. É um país que. Depois eu falo aí. Mas não tenho a mínima vontade de voltar também. Mais para esse país aí. Tá. Mas é isso aí pessoal. Falando para vocês então. Não. Eu não vou morar no Paraguai nem nada. Gostaria sim de transferir a minha cidadania para lá. Só para pagar os impostos de lá. Não tem que pagar 27% de imposto de renda aqui no Brasil. Tem que pagar um monte de imposto agregado em tudo que você compra. Mas não vai ser isso não. Mas também não é justo a gente ficar aqui falando. Que o Brasil é um lixo. Porque lá tem a Honda. Tem uma moto outra. Gente. As motos lá são tudo carburadas. O que tem lá é moto tranqueira. Tipo Xinerai sabe. Keiton. Star. Leopard. É muito ruim gente. O Brasil tem muita moto. Muito mais moderna. Lá eu vi a CF. Que é uma moto legal. Etc e tal. Vou fazer um vídeo falando para vocês da CF. Que eu estive lá. Eu tive a experiência com a moto. Diferente de leitor de ficha técnica. Mas. Esqueça o seu negócio. Que o Paraguai é melhor por causa de uma ou duas motos. Tá certo? Vou parando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito. Se inscreva. Deixe seu like. Ative o sininho. Dizem se você está achando do vídeo. Me maré. Firme e forte. E com GPS novo. Mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até a próxima. Valeu.